E fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos assistir Mina parte 3 do Mano Scopei Tava esperando já uns dias essa música Então bora lá assistir Seguinte, a galera que tá pedindo pra eu assistir react Dos inscritos aí de vocês mesmo Mas eu tô planejando pra mim gravar react de vocês Finais de semana Então eu vou ver se dá pra mim fazer isso Esse plano que eu tô tendo Mas vamos lá então um passo de cada vez Provavelmente final de semana eu vou postar react de vocês Tô vendo certinho Mas vamos lá assistir Mina parte 3 do Mano Scopei E go Eu curto pra caralho essas bases Baseado em faciais Café? Eu curto ciente que eu não vou ver minha amada Depois do que aconteceu sou eu sozinho Sem sufoco Unica coisa que eu confio agora no meu cachorro Aquilo já superei Pode bater legal Vamos que vamos que hoje é mais um dia normal Na moral Três semanas se passa Domingão eu tô tranquilão Sentado na praça De bobeira suave Desde que a visto lá Uma amiga das antigas que eu deixei de conversar Ela mesmo Vindo de longe Com aquele olhar É Não tem como disfarçar Te seduz com o simples conversar Simplesmente com o seu jeito Lindo de falar É só parar E prestar muita atenção A cada gesto que se testa É um teste pro coração Que já está calejado Cansado de sofrer Mas é preciso sofrer Pra aprender a se defender É como o crescer O simples crescimento Cada falha já é um motivo Pro seu desenvolvimento Persistir no que quer Mesmo se falhar Mas quando essa mina passa É impossível não olhar Isso é fato Admirar é uma tendência É como um frasco Que queremos sabe a pura essência Se felicidade fosse lógica Eu tava na falência Não falo com ela E tô com crise de abstinência Ela não é uma qualquer Ela sabe o que quer Ela não dá bola pra zé Ela é uma verdadeira Guerreira de fé Não gostou do estilo dela, irmão Pode meter o pé E como eu já te sei Ela não é uma qualquer Quem quer vai Corre sem medo Ela é como um diário Que guarda muitos segredos Seja inteligente Escute o coração Sendo competente O que te espera é uma missão Um futuro sem rumo Nessa estrada de dor Minha espada é a coragem Meu escudo é o amor Eu só vou seguir em frente Conquistar o objetivo Vejo ela e admiro Sorrio com seu sorriso É amigo Tem que ser corajoso Que quando o amor aparece Você quase fica louco É um sentimento Que entra sem pedir licença E mesmo ela estando longe Você sente sua presença Não do seu lado Nem apertando sua mão Mas saber que ela tá longe Só aperta o coração Aparência pouco importa Não pego mina solta Se for pra pegar ok Vai ser só pra vida toda Vai ser só pra vida toda Manter isso é importante Tem que ficar bem atento Quero algo muito forte Algo que dure mais que o tempo Sentimento aqui dentro Eu passo ele por inteiro Digo com toda certeza Sentimento verdadeiro Sentimento verdadeiro Eu olhei pra ela E ela me olhou E com toda certeza Essa me valorizou Nossa O Scope é muito foda Eu tava esperando já há dias Dessa música Porque ele tá lançando No Facebook dele Que falta 4, 3, 2 dias E cara A mina parte 2 Eu já achei foda pra caralho Eu não sei se eu já assisti Eu não sei se teve Acho que provavelmente Sim a mina parte 1 Mas eu não assisti ainda Não ouvi Mas a 2 já era foda Essa 3 também ficou Cara Ficou muito boa Sempre que o Mano Scope Deve ser lançando um vídeo Eu vou estar aqui Gravando um react pra vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse react Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Segue as redes sociais Na descrição Vou botar aí Meu Facebook A página O Twitter O Snap Vai estar tudo aí embaixo E Tô com uns planos aí pro canal Vocês vão ver Eu acho que vocês vão curtir Mas então é isso Um beijo, abraço E tchau